Mudanças que estão chegando nas próximas 72 horas, meus amigos e amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso universo do Clarividência Online. Peço para que você limpe sua mente de qualquer influência negativa e faça a sua escolha. Estamos aqui com duas belas ciganas formosas e você poderá fazer a sua escolha. Entre a primeira leitura que está afirmada na Energia da Cigana do Leque e a segunda leitura que está afirmada na Energia da Cigana Esmeralda. Você quer ouvir as duas ou apenas uma das duas canalizações? Fica a seu critério de escolha. Enquanto você se decide, eu quero aproveitar e te convidar a participar conosco ao final da segunda leitura de uma forte, poderosa e transformadora oração de libertação. Aqueles que desejam participar, bastam intencionar o nome aqui abaixo nos comentários. Quer pedir por algum ente querido ou manter a descrição e colocar apenas as iniciais? Fique à vontade. Essa oração é forte para que a gente possa superar as crises existenciais, vencer o inimigo, obter a libertação e as soluções das dívidas. Vem junto conosco, coloca o nome aqui abaixo e agora, antes, nós vamos às nossas canalizações. Vamos começar com quem se conectou à Cigana do Leque. Vou deixar Cigana Esmeralda aqui ao lado, que será nossa segunda leitura. Tá bom? Se vocês querem ouvir as duas, fique à vontade. Nessa tiragem que a gente traz, sempre às cinco e meia da tarde, a gente traz revelações mais pontuais, tá bom? Então vamos deixar aqui que o seu guia, o seu mentor se manifeste por meio de nossas ferramentas e vamos trazer as mudanças que estão chegando nas próximas setenta e duas horas para você. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos juntos? Essas mudanças que estão chegando nas próximas setenta e duas horas para você. Meu amigo e minha amiga, Deus ouviu suas preces. Deus ouviu e já decretou que os anjos manifestem a realização do seu desejo. Porque o que você pediu chorando, Deus vai te entregar sorrindo. Porque, meu amigo e minha amiga, eu vejo aqui uma condição que estava realmente muito enraizada. Que estava te trazendo, sim, dúvidas, incertezas, insegurança, discórdia, engano, inveja, fofoca. Você já estava tão saturada dessa situação e saturado dessa situação que as pessoas chegavam próximas e você já ficava já reativa. E até mesmo levando as pessoas a acharem que você fosse dessa forma e não. Você é uma pessoa incrível, admirável. Uma pessoa que as pessoas querem ter por perto, eu tenho certeza. Mas as condições externas estavam afetando muito você e apagando o teu brilho. Pessoas que passaram por traições e enganos dentro da própria casa. Desde realmente a ser traído dentro de um relacionamento. Como colocar alguém dentro de casa e a pessoa tirar proveito. Quebrar coisas e enganar você. Até mesmo tomar posse. E depois você se dá conta. Nossa, está faltando isso aqui. Onde é que eu coloquei? Entende? E você realmente tendo a solução. E o sol trazendo a luz da verdade. Meu amigo e minha amiga, conhecei a verdade e a verdade vos libertará. Uma verdade virá à tona nessas próximas 72 horas. Em primeiro momento, pode gerar alguma lágrima. Mas o fardo que você já vem carregando há um certo tempo, pelas dúvidas, pela insegurança. Não se compara. São lágrimas que a verdade vão te trazer. São lágrimas da libertação. Nada se compara às lágrimas que você vem trazendo. Com esse peso. Com essa densidade. Pessoas que na sua frente falam bem, mas quando viram as costas fazem de tudo para atrapalhar. É como se você falasse e as pessoas ouvissem exatamente para irem cutucarem exatamente aonde você está dizendo que vai. É como se você desse a munição para que os outros pudessem te dar a rasteira. Mas essas pessoas vão sair da sua vida sim. E isso já está decretado. Vocês terão a possibilidade de realizar algum tipo de viagem ou realmente sair desse ambiente. Por mais que seja rapidamente, mas vai ser renovador para você. Eu vejo a busca na fé. Meu amigo e minha amiga, não vale a pena entrar no embate. Tá bom? Não vale a pena querer discutir com quem não enxerga um palmo na frente. A vitória, a honra, a virtude e a honestidade. E eu vejo até aqui vitória em causas de justiça. Tá bom? Que até couberam aqui questões judiciais e vocês obtendo a vitória. Porque, meu amigo e minha amiga, a vitória que vem para você é exatamente a libertação dessa situação. E por mais que a verdade possa doer, saiba que a libertação que a verdade te traz é sem precedentes. Você realmente vai sair de um núcleo de inveja, de mentiras. É você rompendo com essas correntes nessas próximas 72 horas. Pode ser dentro do trabalho? Pode. E você ir para um outro setor. Você ir para uma outra área. E isso vai fazer você florescer tão grandiosamente. Porque esse peso, essa cobrança. Estar nesse núcleo de pessoas estava te fadando. Estava te impedindo de ser quem você é. E você sabe que você é uma pessoa extremamente competente, extremamente realizadora. E o meio, o ambiente, não estava... No que as pessoas podiam fazer para não ajudar, elas faziam. Isso é muito, é muito tóxico, assim, sabe? O ambiente que estava de envolvimento aqui para vocês. Eu vou tirar mais aqui, porque... Saiba que a vitória está com você. E é necessário você também saber aceitar essa mudança. de ir para um outro ambiente, de ir para um outro lugar. Porque isso só vai te fazer bem. Tá? Não tenha medo de mudar. Porque a mudança vai exatamente romper com essas correntes. Então, é um novo lugar, é um novo ambiente. E é a saída dessas pessoas tóxicas. Dessas situações. Desses enganos. Dessas traições. Mas isso vai ser extremamente essencial para a tua vitória. Tudo começa com alguém que chega te trazendo uma notificação e uma mensagem. Onde essa mensagem vai te mostrar o caminho. Tal pessoa vai te chamar para uma reunião. Para uma sala privada. Para um lugar mais íntimo. E vai te falar. Tudo. Essa pessoa não tem nenhum envolvimento com o meio. Essa pessoa vem de fora e te traz. Todas as informações. E aí começa a primeira queda em si. Algumas de vocês, sim. Algumas de vocês, sim. A pessoa, ah, você pode vir aqui em tal lugar. E exatamente no decorrer do caminho, você se depara com a verdade. Estar no momento certo, na hora certa. E se não fosse essa pessoa te chamar, você não iria ver com seus próprios olhos. Você não iria enxergar a situação como verdadeiramente é. E a partir daí, começa o seu ciclo de transformação e de mudança para aquilo que você verdadeiramente é em sua essência. E você precisa que essa toxicidade toda saia do seu convívio. Essas pessoas que se apegam muito ao ego, à vaidade, mas não se importam com a verdadeira essência. É um querendo ser mais que o outro. É um querendo ser melhor que o outro. Mas ninguém lembrando de ser quem se é em essência. É um jogo de vaidade. É um jogo de... de ter e não de ser. E isso, meu amigo e minha amiga, são castelos de areia que no primeiro vento, mais forte, se desaba. e não tem base. Forte mensagem. Forte mensagem. E a sua libertação. É exatamente você agora se colocar no lugar de pessoas que têm propósito, que têm objetivos na vida e que vão muito longe. Então, agradeça a Deus, desde já, esse grande, essa grande libertação que está sendo aí anunciada em tua vida e que você já vem pedindo há muito tempo. Deus ouviu as tuas preces e o seu milagre da vida já está em realização. Já está em rota de entrega. E aprenda a não compartilhar as tuas vitórias. Aprenda a compartilhar os teus resultados. Tá bom? Tirem as lições e aprenda a não... Em algum momento, você julgou, sim, que isso fosse o certo, mas foi por falta de experiência, foi por imaturidade. E tem coisas que a gente só enxerga e só compreende quando está dentro do meio, né? Porque as pessoas sabem disfarçar, sabem maquiar muito bem, né? O que exala a verdadeira essência da vaidade, do que somente alimenta o ego, mas não alimenta a alma. Vamos? Forte, forte, hein, meu amigo e minha amiga? Mudança muito grandiosa de vida. Pessoas que vão ter paz e que merecem a paz que está chegando para vocês. Quem se conectou a cigana esmeralda? Mudanças que estão chegando nas próximas 72 horas. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Essas mudanças estão chegando nas próximas 72 horas para você. Esse gana esmeralda vai te revelar. Meu amigo e minha amiga, me fala que está primeira coisa, alguma criança ou algum jovem reestabelecendo reestabelecendo a saúde, a imunidade, tá bom? Pode ter passado aí por alguma questão de sinusite, sabe? Aquelas doenças que realmente, né? Esses percalços que faz a gente ficar, né? Que a criança criar a imunidade, essas questões assim. Então, vejo um reestabelecimento. eu vejo realmente tudo muito bom novamente, tá? E me fala também aqui de um acordo. Aqueles que possuem filhos com a pessoa que estão separados, tá? Me mostra aqui um acordo com a parte paterna, tá? Da relação. E vocês conseguindo aí entrar num acordo com relação a pensão, com relação a horários. Tem essa mensagem aqui também. É como se a pessoa tivesse uma crise de consciência e entendesse, tá? Muitas coisas, uma maturidade. E me fala de uma presença materna ligada a essa pessoa que é muito forte e que tem muito da mão dessa pessoa pra fazer com que ele ou ela realmente, que ele, no caso, que é a energia paterna, tá? Ligada à criança, tem essa virada de chave de entender as responsabilidades, tá? Tem isso aqui. Não vejo volto entre vocês, mas eu vejo uma admiração pelo entendimento de que, poxa, agora essa pessoa entendeu das responsabilidades, parece que agora realmente tá buscando algo mais seguro na vida, tá? Vejo isso aqui sim e arcando com as suas responsabilidades. Se não esse é o caso, meu amigo e minha amiga, calma, porque é pra alguém que está aqui em específico, tá? A gente vai continuar a nossa leitura aqui pra vocês. Me fala de pessoas aqui, tá? Que... Hum... Muito interessante. Agora é uma situação totalmente diferente, tá? pessoas aqui que... É como se tivessem com algum problema em casa, problemas físicos, tá? Pode ser de encanamento, pode ser de acúmulo, de situações que ficam remetendo ao passado e pede pra fazer uma organização pra você limpar, doar aquilo que já não tem mais uso, que pode ser útil pra alguém. E a partir do momento que você promove essa mudança, que você traz essa renovação, as coisas começam a fluir e me mostra que você até mesmo fazendo uma parceria com alguém aí e revertendo isso financeiramente com uma entrada de dinheiro aqui, tá? podendo fazer um bazar, fazer algo nesse sentido até mesmo de algumas situações, tá? Vejo algumas pessoas que estão querendo ver um aluguel, ver um lugar pra morar, mas algum novo lugar, mas não aparecendo por agora essa oportunidade, tá bom? E vocês até mesmo se conscientizando de que, poxa, talvez é melhor eu arrumar as coisas aqui onde eu estou do que esse desgaste de não estar encontrando lugar novo, quando tiver que aparecer, vai aparecer, então, eu vou arrumar aonde estou pra tornar isso aqui um lugar mais, não é que é tranquilo, mas sabe quando a gente abre assim a porta de casa e sente aquela boa energia que provém de uma boa organização, de uma boa limpeza, né? de tirar aquelas cracas, tirar o que já não é mais, que fica às vezes remetendo a um passado, que depois eu arrumbo, depois eu arrumbo, e aí vai só acumulando, 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 e aí quando a gente chega ali no nosso ambiente, que é o nosso templo, que é a nossa casa, aí se depara com aquelas pequenas menúcias que acabam gerando alguns gatilhos, a gente acaba ficando até mais denso quando entra dentro de casa, então aqui pede para você fazer essas mudanças no que diz respeito a realmente renovar a energia, arrumar, e você até algumas coisas faça doação, em outras você pode realizar um bazar, ou enviar para algum tipo de brechó, e pode ser útil para alguém, o que já não é mais útil para você, e quando você abre espaço para o novo, renovando o que já não mais tem energia para você, as coisas fluem, as energias fluem, agora meu amigo e minha amiga, eu vejo aqui você conversando com alguém, tá, é alguém que vai gerar alguma energia de parceria, pode ser sentimental, pode, mas pode ser alguém que vá te proporcionar algo, alguma promessa, né, te prometer algo, pode, também, que não seja envolvido ao sentimental, você vai adequar a sua realidade, agora me fala que essa pessoa é muito boa de lábia, é uma pessoa que sabe vender muito bem, entende, é uma pessoa que tem uma habilidade de convencer muito grande, e você vai ter que aí usar da sua percepção pra entender, sabe o quanto você vai comprar, ó, trazer um exemplo bem categórico aqui, quando você vai comprar uma coisa na internet, você vê aquele negócio ali, e nós, quer comprar uma máquina de Wafel, nossa, essa máquina de Wafel é R$16, linda, lindíssima no anúncio, né, você foi só pelo anúncio, não lê a descrição, comprou, chegou em casa, era uma miniatura, mas é que a foto ali junto, próxima, você não tem a questão da dimensão, entendeu, meu amigo e minha amiga, então cuidado pra não levar gato por lebre, tá, tem isso aqui, às vezes as coisas não são o que parecem ser, principalmente no que diz respeito aqui a aluguel, talvez você fique decepcionada dentro desse sentido de querer ver um aluguel de uma sala, de uma casa, e aí você vê as fotos, nossa, que incrível, chega lá, mas, pois é, angulação, né, ângulo, tudo isso muda tudo, quando você vai ver ao vivo, não era, nossa, mas parecia uma sala enorme, quando você vê um negocinho assim, aí você vê aquela decepção, né, e às vezes isso vai cansando, então às vezes você já tem um ambiente que é muito bom, tá, e é só uma questão de você organizar, tirar essas energias que às vezes estão gerando aqueles gatilhos, e você fazendo essa arrumação, você até olha, nossa, eu tinha esse espaço todo aqui, estava inutilizado, estava usado, estava utilizado de uma forma equivocada, nossa, não preciso nem ver um outro lugar, entende? Então faz essa avaliação de ambiente, tá, e meus amigos e amigas, tem energia de honra e de glória também para vocês, vocês reconhecendo o seu poder, a sua importância, tá bom? E percebendo também por parte das pessoas, elas mais abertas, mais dispostas e disponíveis também, a partir do momento que você tira esse peso das costas, né, que faz essa arrumação, se ame mais, se cuide mais, dê atenção também ao seu querer, que é muito importante, porque se a gente não se amar, como é que a gente pode, né, amar alguém? Então, se cuide, se ame, se preserve, você tem uma energia muito positiva para essas próximas 72 horas, diz muito quanto ao fato de o que você realizar, você vai conquistar, você vai alcançar, tá bom? Os caminhos estão muito favoráveis, tem uma energia muito positiva de se sentir bem, mesmo com as dificuldades, mesmo com os percalços cotidianos, uma certeza de que, poxa, eu sou muito abençoada por Deus, posso ter as dificuldades, posso ter o que for, mas eu sou muito abençoada por Deus, primeiramente por ter vida e saúde, e segundo, por poder fazer a transformação que eu desejo, e ter os recursos para poder realizar isso, às vezes não da forma que eu quero no momento, mas que eu tenho disposição para fazer isso acontecer em algum momento, e pessoas assim vão muito longe, quando a gente sabe ser grato, o universo retribui em tripo, em quadro para a gente, então continue sendo essa pessoa que você é, e principalmente tira esse momento para fazer essa mudança aí, tá bom? No lugar onde você habita, o que para você não tem mais uma uma energia boa, para alguém pode fazer total diferença, então coloca a energia para fluir, que se o antigo não sai, o novo não entra, né meu amigo e minha amiga? vou trazer também para vocês uma mensagem dos guardiões porque trouxe para a primeira leitura generosidade, ó, voltou, a gente volta para o princípio, me fala de uma generosidade com alguém do gênero paternal, tá bom? Tem uma energia fraternal, paterna aqui, tá? Onde há um entendimento, ah, faz muito tempo, não é pensão não, minha amiga e minha amiga, assim, você é falando aqui comigo, tá? Não, mas eu nunca tive uma relação muito boa com o meu lado paterno e ele está tentando uma aproximação ou pode vir tentar uma aproximação, tá? Hoje você tem uma outra cabeça, escute o que tiver para escutar, mas eu vejo alguém aqui muito generoso ou até mesmo alguém que tem muito carinho por você, um pai, um padrinho, te dando uma facilitação, tá? Mas tem uma energia de entendimento com relação a um elo paterno, onde provém uma generosidade e uma mudança legítima de consciência por parte dessa pessoa, tá bom? E eu não vejo essa pessoa cobrando nada, não vem para cobrar nada, mas vem para mostrar com atitudes e não com palavras, uma mudança realmente, tá? Que vale a pena dar um voto de confiança ou até mesmo exercer algum tipo de perdão, liberar o perdão, porque quando a gente liberta o perdão, a gente também se liberta. E tem coisas que não cabem mais na nossa bagagem de vida, até mesmo para a gente seguir em frente. Meu amigo e minha amiga, mensagens fortes, agora eu acredito que concluímos com a cereja do bolo e agora vamos à nossa oração de libertação, aqueles que desejam participar, que colocaram o nome aqui abaixo, vamos juntos nesse momento, agradeço a todos vocês, saibam que todos vocês são importantes e a gente vai agora a nossa oração, vamos juntos? Senhor maravilhoso, grande é o teu poder, venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários, sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar, creio Senhor que tens permitidos que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração, não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor, nem pratique atos de violência, entrego essas pessoas em tuas mãos, tiras de perto de mim, que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir, seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão, suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão, concede-me que triunfe sobre meus inimigos para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder, Senhor Jesus, Pai Criador do Universo Celestial, Senhor Deus, também vim pedir a ti que me ajudes, não consigo superar o vazio que tenho na alma, meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios, meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia, sinto que minha vida não tem sentido, às vezes penso que minha vida foi um acidente, sinto-me tão sozinho, tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar, sinto medo, tenho dúvidas, não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação, não encontro propósito para minha existência e cada dia que passa me sinto impotente, vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem e diante da fragilidade da vida sinto que é tão difícil lutar, essa situação me assusta, ouvi dizer que os que te buscam te encontram, não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo, Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo, dai-me forças, desperta em minha esperança, livra-me, salva-me, brilhe sobre mim teu amor e derrame sobre mim a tua paz, quero aprender a crer, quero viver de verdade, ouve-me, ó Deus, dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer, enxuga as minhas lágrimas e ensina-me a sorrir, faz-me sonhar com umas crianças e esperar o melhor que vem de ti, obrigado Senhor, em nome de Jesus, assim será manifestado, Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir ter auxílio, meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução, esses compromissos estão tirando o meu sono, não tenho sossego, Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade, tu és o dono de todo ouro e de toda prata e para ti não há o impossível, abre, Senhor, uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes, sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado, por isso creio que suprirás minha necessidade, creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente, confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida, eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso, não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento, eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado, em minha mente apenas conservo a positividade e a crença no melhor, todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho, eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor, atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada, minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava a minha vida estagnada, nesse instante me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. neste momento tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade. Nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder, a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar, vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. E Deus vai lhe responder. Tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras. É quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Por toda obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima. Aqui no nosso universo do Clarividência Online. Tchau.